Olá, está começando mais um Câmara Árabe TV, com notícias sobre o Brasil e os países árabes. O fotógrafo e jornalista Caio Vilela apresenta duas exposições sobre o futebol ao redor do mundo. Entre os 25 países que visitou estão alguns países árabes. A exposição Peladas é uma coleção de imagens de futebol de rua feita em 26 países. Entre eles, vários países árabes, como a Jordânia, a Síria, a Palestina, o Iêmen, o Marrocos, o Egito e a Tunísia. As imagens foram feitas na última viagem que eu fiz pelo Oriente Médio para fotografar futebol de rua para o Comitê de Catar, que quer promover a Copa lá em 22. A ideia começou há cinco anos atrás. Eu estava visitando uma cidade e vi uma molecada jogando bola na frente de um monumento, uma fachada de arquitetura islâmica muito bonita. E nessa cena que eu fotografei por acaso, eu vi a beleza do futebol na frente de um lugar que representa o país e tentei flagrar isso pelos outros lugares que eu passei nos anos seguintes. Entre eles, eu tive muita sorte de encontrar uns estudantes do Cairo em visita às pirâmides, jogando bola e fazendo piquenique ao mesmo tempo perto das pirâmides. Entre outros cenários do mundo árabe e do mundo fora também. A exposição já é uma nova edição da exposição que ficou no Museu do Futebol há muito tempo. Ela é uma exposição enriquecida com material recém-produzido nesse mês de maio, enquanto eu estava viajando por esses países do Oriente Médio. Nesse momento, tem uma exposição também com esse tema em Doha, Catar. É uma exposição chamada Al-Khora Al-Arabia, que é futebol na Arábia. E ela vai ficar ilustrando um fanzone que o comitê que quer promover a Copa em Catar em 2022 organizou no centro de Doha, no mercado principal. Tem um grande galpão onde o pessoal vai assistir jogo no telão e vai brincar com os jogos que a gente tem lá dentro. E um desses cantos é ilustrado pela exposição individual minha de fotos de futebol de rua no mundo árabe. As exposições peladas no Shopping Morumbi e Al-Khora Al-Arabia, no Suque de Doha, vão até 11 de julho de 2010. O setor de móveis apresenta grandes oportunidades. Vamos ver como está este mercado entre o Brasil e os países árabes. O mundo árabe é um grande mercado para o setor de móveis e decoração. Uma característica comum a praticamente todo o mundo árabe é a existência de diversos projetos de novas moradias, edifícios comerciais, hotéis, shopping centers, entre outros. O investimento dos governos nesses países é bastante alto. Dependendo do tipo e da região, as necessidades variam entre móveis populares ou de alto padrão. No Golfo, projetos para a construção de hotéis, centros comerciais e de entretenimento normalmente demandam produtos de alto padrão. Já em outros países, a construção de moradias populares abre oportunidades para a exportação de móveis de médio e baixo padrão, como na Argélia, Líbia e outros países do norte da África. Os móveis clássicos, destinados aos consumidores árabes, normalmente são mais robustos. A linha moderna, no entanto, com frequência exige madeira escura e traços retos. Designs modernos e inovadores tendem a conquistar o público. Os países árabes importaram do mundo, em 2008, um total de 9,99 bilhões de dólares. Desse montante, o Brasil exportou cerca de 20,7 milhões. Os principais destinos dessas exportações brasileiras foram Líbano, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito. Há ainda um grande espaço para crescimento nas exportações brasileiras. Boas oportunidades são encontradas para a exportação de móveis de alto padrão. É necessário que a empresa brasileira tenha qualidade e preço competitivo, pois irá concorrer com fornecedores europeus. Segundo alguns distribuidores árabes, é importante alinhar os esforços promocionais com a imagem que o Brasil tem no exterior. Os consumidores árabes, muitas vezes, ligam a qualidade dos móveis brasileiros à abundância de madeira no país. Já no caso das oportunidades de exportação do mundo árabe para o Brasil, deve-se focar em determinados nichos. O consumo brasileiro é suprido quase integralmente pela produção doméstica e as importações têm participação pequena. No entanto, há espaço para alguns artigos da indústria árabe, como tapetes, aparelhos de iluminação, móveis típicos, assentos e partes e ornamentos. Os tapetes egípcios são um grande exemplo dessa realidade nos países árabes. As importações brasileiras de móveis e decoração centram-se em produtos altamente diferenciados da produção interna. Os países árabes constituem um potencial fornecedor, já que possuem linhas diferenciadas e compatíveis com as exigências de consumidores específicos. Mais informações sobre o setor de móveis e outros mercados estão disponíveis no site da Câmara Árabe.